Eee! Ah! Bom! Boa noite abertados! Está começando o Pior Não Fica, o talk show do Tiririca. Piadinha enviada para a dona Bucéfula. Duas mulheres... Como é que eu posso dizer que elas é? Uma mulher que fica com a outra mulher. Estávamos, elas duas, no carro. Uma disse... Pare! Agora! A outra parou. O que foi, mulher? Estou querendo fazer xixi. Vai no mato. Aquele mato escuro, a mulher abaixou, tirou a coisinha dela. A outra, doida pra pegar ela. Disse, ela está demorando. Vou ver o que é que está acontecendo. Chegou, ela estava agachada. A outra, já naquele momento de coisa. Disse, mulher, que coisa linda. Passou a mão por passo. Pegou de um negócio, ruliço. Apertou e disse, menino, você mudou de sexo? Ela disse, não. Eu mudei de ideia. Eu fiz totô. Agora vamos conversar com ela. Cacá Vernet. Tia Dirica. Estava aqui com vocês de presente com essa coisa. Cacá, é o seguinte, eu entendi tudo que você falou. Mas eu gostaria que você explicasse para o Texuque. Eu não conheço, é maravilhoso. Todo mundo vem. Que todo mundo... Entendeu? Tu entendeu tudo? Caramba. Minha filha, tu não vai sair daí não? Vou agora, agora, agora. Olha. Todo mundo sabe que é um pouco estranho. Tem um negócio na cabeça. Eu também acho. Eu também acho. É aquela aqui. Eu também acho. É feio. Por que você está falando que eu não posso usar essas flores? Não, eu estou falando que é uma coisa na cabeça. Rímel, tampouro e um porro. Vou explicar melhor. A moda, quem faz somos nós. Sou chique de doer. Não, sou chique de doer. Se você incomodou, faça o mesmo e vá para a rua. Você sabia que essa menina é esquisita para caramba? E feia. E é tarada. Essa velhinha é tarada. Ela foi no salão e o cabeleireiro disse, como é que você quer o corte? Ela disse, corte na frente e pica atrás. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a diferença de você para o gilhó? Porque o gilhó eu não como. Você é uma pessoa, um menino que quando eu te vi assim, eu disse, esse menino é esse menino. É um menino. Esse menino é um menino. Só sendo um menino mesmo, menino. Que menino, menino. Portinho da Vilha. Dê uma palhinha para nós desse primeiro sucesso aqui, esse grande sucesso. Música E chorou. Só entendi, só e chorou. Só isso que eu entendi. Essa segunda faixa eu acho interessante. Música Peraí. Tô tentando chorar de novo. Música Começa agora, Tiririca Aitó. Vamos agora para o primeiro candidato. A mestrata. Meu Deus. Porque o cabelo originato. Picote originato. Barrico originato. A Richel da parte coisada. Estava tendo uma conversa aqui com o Eduardo nos bastidores. O Eduardo estava dizendo, esse rapaz que vai fazer o primeiro Tirica, nós estamos tentando. colocar ele na mídia. Então eu quero dizer, Eduardo, que você acabou de queimar o menino, viu? Que menino não, tô falando sério. Que entre o segundo convidado. Vai começar. A mestrada, o coisinha linda. O coisinha linda. Olha o coisinha linda. Ele não faz o coisinha linda, meu. É menino lindo isso. Menino. 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 O segundo foi mais criativo, que usou mais palavras. Eu voto no segundo. O que ele fez, tá bem feito, continua sempre assim. Ele quem? O grandão. Seu voto é dele? Porque ele merece uma oportunidade. Não é isso, não. Não, vamos ser verdadeiros. Não votou no outro que o cara é anão, pô. Não votou no outro que o cara é anão. Tá com medo de perder o teu lugar. Mas tudo bem, menino. É você que decide, não. Pri, 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 pri. Priquito. Pri, 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 pri. Olha, você, 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 vixe. Você... Grande Arião. Imitou bem tirica. Tudo bem. A voz, legal. Só que você cavou muito. Pra poder imitar tititi, tititi, tititi. Tirica não cava assim. Vá, 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 vá. Tô, 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 tô... Não, aí não. Aí já tá tomando o teu corpo. Tomar cuidado. Aí não. Aí imita não. Não imita não, aqui não. Gaga aqui só ela, imita não. Aqui não é imitação não. Corta, 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 corta essa parte dele. Gaga é ela aqui, vai. Ela sabe fingir. Não, finge não. Eu sou gaga de nascência. Não é de Léo não, tu? Sou de Léo. Como tu falou que é de nascência? Eu sou gaga de de nascência. Aí uma mentirosa, uma gaga mentirosa. Fala que é de nascência e é de Léo. Tu é de Léo, pô. De Nascência? Porque, porque porque porque...? Eu nasci, assim. Entendeu? Entendi nada. Mas, qual é o seu voto? Oują de casca, obrasica, oalalena. O συ legitarda. Meu voto, meu voto, meu voto, meu voto, meu voto. E, antes, vai ser para grão. O voto vai ser para ele? Está na final, garoto. Está na final você. Menino, a oportunidade é sua garota! É um novo trabalho. É o nosso trabalho? O que vem essa música de faixa fez? Ele deu pro alto com vontade de chorar e chorou. Chorou, chorou, chorou e chora. Acabou com o mamão manifestado. Por falar em vagabunda. Repare. Ele tá improvisando agora, improvisando. Que tipo de cantor é esse aí? Eu nunca vi um cantor desse jeito começar a xingar as pessoas. Ou chegar na Bahia, você vai se lascar. E ela rima, né, cara? Ela diz as canas com rima, né? Vamos para um quadro. Chama-se Vodka ou Água de Coco. Mas o que que é, Diego? Eu não entendi. Nós vamos colocar umas fotos pra você ver se você encararia com Vodka ou com Água de Coco. Você encararia ele normal ou você encararia você chutado. Vodka ou Água de Coco? Não. Aí eu vou de qualquer jeito, velho. Tua mulher até quer dizer... Porra, rapaz. Eu não brinco com o porra do... Mulher de amigo meu pra mim é igual travesseiro. Eu boto só a cabeça. Presta atenção, Naldo. Essa daí. Eu tinha que fazer o filme da Regina Cazé e tinha que dar um beijo nela. Aí eu meti o pé e sai fora. Sério, Naldo? Nem com Vodka, não? Não, não. Não encararia, não? Não, não dá, não. Vamos para a próxima. Esse é o cão. É tu que 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 é o cão. Vai, Naldo. Não liga pra ela. Porra, isso aí nem com muito rachixe, maconha. Você está saindo sangue do teu dente aí. É assim mesmo? É que a minha mulher está vestida. Bem feito. Hoje vamos conversar com esse garoto que tem um nome que toda vovó gosta. Vem pra cá, Neto! Vem cá, Neto! Parou! Tem que ser em cima, meu filho. Desculpa, viu, Neto? Não é o nome desse bagulho aí? Esse Souzafone aí. Pintinho pra parar. Parou! Aí, caramba. Fala que era um tempo grande, é verdade? Se eu disser pra ti que é a maior mentira do mundo. Qual é o cara que tem a maior cabeça aqui na Band? É o Emílio. Emílio Zurita? Ou é o... É páreo duro, viu? É páreo duro. Milton Neves? Isso. E aquele... O que? É uma vergonha. Boris Cazor. Seja sincero. A maior cabeça do Milton Neves. E a orelha. A orelha do Milton Neves é maior que a cabeça, que as pessoas não perceberam. Eu ouvi falar que os pais dele tinham preocupação com ele quando ele nasceu. Na verdade, a mãe teve uma preocupação enorme, né? Foi o parto normal, né? Parto normal? É. Com aquela cabeça ali? É. Acabou brincar com o brinquedinho do pai. Que legou na hora! O pai ficava discutindo com a mãe, porque a mãe dizia assim, ele vai... esse menino vai andar. E o pai dizia, vai voar. Por causa da... É? Por causa da orelha. Tonico! Esse grande ator! Tonico! Menino! Muito obrigado, meu rapaz! Estão pegando meu pé, meu carotílico. E os vídeos? Seus vídeos aí? Trouxe aí pra mostrar pra gente? Tem vídeo meu aí, a produção separou alguns vídeos. Tem um direito fundamental que o idoso não tem. Mijar na rua quando acometido pela tal da incontinência urinária. Mas isso é uma coisa certa. É uma obra de arte. Esse vídeo aí é quando eu acordei, aí eu tô meio desarrumado. Agora eu tô arrumado. É mesmo, dá uma diferença muito grande. Solta outro vídeo. Um bom e velho senhor não fica sem uma quina de parede. Principalmente quando se tem a vontade de coçar o rabo. Tô pensando, ia até trocar o meu nome. Como é que você vai se chamar? A partir de hoje, eu vou me chamar Tunico Pelado. Cheio da idade, rapaz! Cheio da idade! Ah, Diego! Vem aqui, me dá um abraço, por favor! Me dá um abraço! Aí, Gaga! Aí, Gaga! Ô, Gaga, vem aqui! Me dá um abraço! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Sai, sai, sai! Ah, Diego! Ah, Diego! Vem aqui, me dá um abraço, por favor! Me dá um abraço, por favor! Aí, Gaga! Esquema! Os caras são malucos! Os caras são malucos! Mortinho da Vila! É com tu, garoto! É lançamento esse CD agora aí? Sim. Que coisa linda, hein? Eu fico muito feliz em saber que você é o único cantor que eu conheço no mundo que lança um CD de semana em semana. Será que dava pra você dar uma palinha pra nós aí? Trabalho nas rádios. Essa que tá trabalhando nas rádios. O ambiente desceu. 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 Não vou parar. Ai, tô com vontade de chorar. Que coisa linda, amor! Você gostou? Caramba, muito massa, cara! O que eu percebi foi o seguinte. Desde a nossa primeira entrevista aqui, os sinais da música tem esse negócio de vontade de chorar e chorou. Como é que é se sentir saudade de você? Eu gostaria de uma palinha. Eu senti saudade de você. Não, por que não. Eu senti saudade de você. Fiz de o quê? Não. Fiz pra mim. Fiz pra você. Fiz pra você. Fiz pra você. Fiz pra você. Fiz pra chorar e chorar. Que coisa linda, amor! Tá de brincadeira, isso é o bordão teu? Na verdade, eu copiei do Gerson. Só que o tá de brincadeira você pode usar de duas maneiras. Qual é a outra maneira? Você f*** com o cara. Aí você diz. Pô, tá de brincadeira. Ou pra você elogiar. É um monstro. Tá de brincadeira. Obrigado. Você é uma monstra. Tá de brincadeira. Por que? Um monstro da televisão brasileira. Meu pai com homem. Não faz isso. Meu pai com homem. Não faz isso. Homem corajoso. Meu pai? Ele vai desistir, velho. O quê? O quê? Ele tá brincando. Não fique feliz, não. Está no ar mais um Charada na caneca. Qual é o menor zoológico do mundo? Sei não. É sua camisa, que só cabe um viadinho dentro. É brincadeira ou nem de brincadeira? É um quadro novo aqui. Roda aí pra mim. Cadê o Gerson? Nossa. E aí? Você tá de brincadeira que é bonito, hein? Ele é de ser lindo e é uma baita de uma apresentadora. Passa pra gente. Pra frente. Tá de brincadeira, velho. Isso aí tá na curva, velho. Você dobra ela? O quê? Você tá de brincadeira, velho. Aí, tá de brincadeira. Não, esse meu pai come fácil. Meu pai come. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Não faz isso, rapaz. Come e dá na cara. Não faz isso. Neto, cara, massa, sensacional. Poder conversar contigo, que é um cara fantástico. Não é só esse cara que passa na televisão, que saca... Você ao vivo também é a mesma coisa. Obrigado, Tiririca. É um prazer, garoto. Gaguinha, é verdade que lhe sacanearam essa semana? É verdade, 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 verdade. Verdadeira. Sacaneado. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos entrar agora pra gravar o quadro de Tiririca. A gente resolveu fazer uma brincadeira. Eu de David Brasil, dizendo que a Gaga é uma impostora. Na verdade, a verdadeira Gaga de Léus é o Carlinhos com a peruca. Ele vai ficar pilhando ela até ela chorar. Se ela chorar, ela ganha um prêmio. Ela ganha um forninho elétrico essa semana. Oh, oh, oh! Não, 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 não. Peraí, 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 por favor. A casa caiu. A coisa que eu suplicou quando eu cheguei aqui no estúdio. Tava um clima muito pesado. Quer dizer que você é que é o rapaz que vai fazer? Aqui que eu é o denunciador. Primeiramente, eu gostaria de te dizer ao Brasil inteiro que eu estou feliz dessa. Diz daqui, meu filho. Falha pra gente o que é que o Brasil quer saber e eu tô agoniado pra saber. Olha, eu queria dizer pra vocês que for que é esta gaga, esta pilantra que está aqui. Como é? Esta gaga aqui está dizendo que é a verdadeira Gaga de Léus. Eu não acredito. Quer dizer que ela é uma gaga falsa? Menina, não tenho nada contra você. Fale baixo. A questão é só baixo. Fale baixo comigo. Fale baixo comigo. Fale baixo comigo. Não é possível. Porque eu te devo nada. Quer dizer que ela não é gaga, ela não é gaga. Você tem algum problema no corpo? Não posso gritar quando você tem que sair de alguma forma. Entendi. Mas ela não é gaga? É isso? Essa menina até tem, mas é de mentira. Porque... Eu tenho aqui, Solange, a prova de que... A prova de que... A prova de que... Que prova? A prova de que... Que prova? A prova de que... Deixa eu falar, p***. Fale. A prova de que você é a bela vida. Que entre a verdadeira gaga de Leves. Olha, a beleza fobada também, Grelê? Primeiro, Solange... Te conheço, Solange. Eu vou te pi 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 pi. Cara, só na... Na, 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 na... Na caro da ela, hein? Vou, 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 vou. Vou ser... Sassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassassabe. Que eu sei tudo da sua vida. Conte, eu quero ouvir. Conte. Eu vou só falar palavras e você me remete o que... Repare, não. É o que que tá acontecendo, viu? Você tá pensando. Eu não gostei. O que 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 te lembra... Seu madabundo. Seu pipipirão perdido. Fale, fale. Seu caga no fofo. Fala, fala. Caga no fofo. Vovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovov Não, não falei ainda. Eu não falei ainda. Não falei ainda. Eu não falei ainda. Eu não falei ainda. Eu vou falar. Eu vou falar. Meu pai vai me criar para a minha mãe. Minha ajuda. Trabalhar. Não entra na espacaria, não. Você está entendendo? Eu vou falar. Como ela entrou na outra emissora que ela trabalhou. Ela... Um caso com o... Caramba! Ela bota a palascava. Agora eu vou falar. O cara que você estava... Caramba! A minha casa nem esculhaba. Eu estou aqui para você. Eu sou uma senhora honesta, trabalhadeira. Eu estou falando para vocês. Eu estou falando sério. Não aceito, não. Não aceito, não. Não aceito de maneira nenhuma. Já passou. Da hora de... Sumir. Chega aqui. Chega aqui, Solange. Vai, Solange. Você acaba de participar do quadro Chora ou Não Chora? Ela é demais. Eu sabia. Ela é demais. Que coisa linda. Ela merece. Olha um presente. Vamos ver o que ela ganhou. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Solange. Solange. Ela merece, caramba. Você merece, Solange. Isso foi uma participação. E você... Toma uma aguinha. Toma uma aguinha para ficar legal. Solange. 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 Só sei o que a gente tem coisa que você tem. Mas você pensa... Gente! Você pensa kkkk, kkkk, kkkk da lyma. Então dá mesmo. Você emociona. Cário. Saí do personagem total. Que não tem mais notírito no canão. Tu é demais, cara. Que bafo! Que bafo! Que bafo! Damos na bocadeira. Cara, brincadeira! A galera gosta de você, Solange! Solange. Solange é isso. Imagina um bocadeira! Imagina. A galera gosta de você, cara. Essas coisas que eu falei não saem daqui, é segredo nosso, viu? Obrigado. Estamos encerrando mais o pior! Não fica com tiririca até semana que vem! É nóis, papai! Fui, mamãe! Fui, papai!